Nós já havíamos finalizado a terceira visita ao bairro do Tenoné tentando entender a história do lobisomem que estaria aparecendo por lá quando um morador que inclusive nós entrevistamos para falar sobre o lobisomem disse Nathan, aqui do lado de casa é a casa da minha avó e lá é muito mal assombrado Eu disse sério, ele disse sério, e será que nós poderíamos visitar a sua casa agora? E o rapaz respondeu, podem sim, com certeza o papai vai deixar e foi assim que nós resolvemos fazer nossa visita à casa mal assombrada do Tenoné A tua avó mora onde? A minha avó pisou a casa mal assombrada do Tenoné e sempre reclamaram dessa casa de ser mal assombrada? O que é que vem aí mais? Quais são os fantasmas? Já viram uma mulher dentro do banheiro dentro do banheiro foi só um que já viram não muita gente já viu essa mulher dentro do banheiro dentro do quarto já viram um fruto já viram muita coisa nessa casa aí quando a gente já veio comendo batendo o prato já viram quando ela arrastar a mesa de pradeira você já viu alguma coisa aí? Eu já não vi, mas eu já ouvi de lá do lado de casa eu ouvi de coisa bater lá pra dentro da casa porque nesse dia tinha faltado luz aí eu tava quieto só aquele barulho de batendo lá pra dentro e arrastando eu falei minha irmã não é que minha irmã tá viajando também e aí começou a bater eu não queria saber o só filho me trocar e ficar dentro do quarto eu fiquei ouvindo aquilo bater eu não queria nem saber quem é que tava batendo eu nem queria nem saber quando eu vou lá que tava sozinho o menino que tava comentando ali também ele, ele... tu tu... qual é o nome dele? qual? o de branco? o Lucas Lucas, tu já viu alguma coisa ali também? tu tava comentando como se tu já tivesse ouvido ou visto alguma coisa, Lucas? meu Deus, eu tava lendo pra si já? O que mano? o que tu já ouviu lá? tipo esse tempo que a minha irmã tava viajando aí gritou que se fosse a voz dela era os filhos dela aí outro dia eu perguntei pra minha mãe, tá ligado? a minha irmã já chegou de viagem ela falou não, o teu irmão não tá aqui aí eu fui lá na casa, não tinha ninguém mesmo na casa e não queria aparecer não? não ela queria aparecer? não tinha ninguém mesmo na casa e eu não sei também que quando ela saia... porque ela tava viajando ela deixa tudo fechado as portas deixa tudo fechado as portas deixa tudo fechado mas não tinha ninguém na casa como eu fosse a voz dela eles fiz ela chegando ela abriu a porta do quarto e do banheiro e do banheiro é onde ele anda mais o meu filho de um quarto pro banheiro quando ele entra naqueles dois lugares ele fica doido parece que alguma coisa possui ele lá dentro a mesma hora que eu falei pra ela procurando que ela viajando ela gritar mas não era nem o filho dela assim quando ela entrou na casa não pediu tava as portas abertas vocês já sabem alguma história tipo assim antes de ser da família de vocês morreu alguém? ou aconteceu alguma coisa? já falaram que era o meu irmão minha irmãzinha morreu lá dentro ela tinha dois anos de idade sua irmãzinha morreu por dois anos? ah era um terreiro religioso antigamente que é esse tempo bem antigo mas já faleceu minha irmãzinha faleceu tem muita energia carregada então nesse local é porque a gente quer que hoje faça isso faz muito tempo a gente tá querendo falar isso pra vocês hoje a gente me toca já que estão aqui eu vou falar pra vocês se vocês quiserem fazer pois é já tá aqui né ou é o que a gente grava aqui é do lado aí da casa a gente tá aqui nessa casa vai pagar todas as leis pra você poder ver como é que dessa da tua família aí quem é que mais vê? é a lourinha? é a morena? é a lourinha é justamente a que não quer aparecer os convidados pra entrar numa casa aqui que o pessoal diz que é mal assombrado e por que que eu tô segurando essa garrafa? porque vários moradores não dessa casa eles moram do lado aqui quem mora é a avó deles que tá numa casa no interior a casa tá sozinha aqui a neta dela que também mora do lado seria a pessoa que deveria tá aqui dormindo aqui mas ela não consegue tem muita visagem e uma das coisas que acontece é que essa a garrafa a tampa dela levanta e fecha sozinha o tempo todo várias pessoas já viram a gente tá com ela aqui tinha levado ela lá pra outra casa porque aqui a tampa não para e já viram fantasmas atravessando parede mão de fantasmas enfim gente que foi possuída aqui dentro a gente vai tentar captar alguma coisa pra vocês dentro daqueles princípios de fazer registro se a gente não fizer nada também não vão ver nada vamos ver aqui promete porque tem muita história aqui a gente vai levar essa garrafinha além de levar o spirit box para as coupe porque pode ser que a gente pegue alguma coisa não é isso jc? o que tu acha? já sentiu o drama já sentiu o drama já sentiu o drama o crime é pesado agora valeu qual é a família dele? antes de morrer a gente quer pedir licença pra entrar dentro as quantidades né aí ela ficou com medo da garrafa disse então bota a garrafa queim nela que eu não quero mais ver é essa casa aqui que acontece as coisas é foi aqui que ela disse que ela estava deixando uma mão recolhendo lá pro outro lado ela viu o que? uma mão recolhendo lá pro outro lado pro outro lado o que que tem? é um pão isso aqui na verdade era o pátio da casa indolado pra ela ficar aqui pra ela desculpar porque moram outras pessoas aqui essa garrafa aqui ela não pode ficar onde que ela mexe? em qualquer lugar em qualquer lugar a gente tirou pra beber piada agora tá agora ela começou a levantar grita, grita, grita não é o que? é só quando ele entra aí quando ele senta aqui fica normal vem aí vem aí vem aqui só pra passar cedo e volta e volta e volta vai ser até ele chegar lá cara é lá naquele quarto negócio é lá naquele quarto vamos fazer o seguinte Jota C vamos fazer uma varredura aqui da sala eu tô de boa aqui doido quando ele veio falar a gente vai ir pra esse quando ele abrir a porta do quarto vai fazer uma varredura pra chegar lá aqui mano vai pegar o meu irmão ali bom galera segundo o que o pessoal tá contando aí essa garrafinha ela por diversas vezes levantou e baixou a tampa sozinho aqui dentro dessa casa quando eles levam pra outra casa do lado essa casa da família nada acontece a gente tá aqui com o Parascope que é uma espécie de K2 evoluído Spirit Box aqui tentando pegar alguma comunicação vamos ver que rola aqui né essa casa aqui é da família deles ninguém consegue ficar sozinho aqui porque aparece aparece vulto aparece mão a garrafa mexe sozinha a tampa e a gente tá aqui claro respeitosamente tentando obter algum tipo de registro eu gostaria de perguntar se tem alguma pessoa aí do mundo espiritual que tá nos ouvindo agora e que gostaria de se manifestar através de um desses aparelhos e dizer o que quer aqui né por que que tá aqui e por que que anda assustando essas pessoas aqui da casa os moradores da casa poder começar falando seu nome você é um homem ou você é uma mulher por que que você mexe essa garrafinha de água ó 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 O que que está bem aumenta é assim mesmo. Você pode falar o seu nome? Eu sou o Nathan, eu estou vindo aqui com o JC, com o Heitor, com os amigos aqui. E fazer esse contato com você, com a intenção só de a gente trocar informação. E você mostrar que, embora a maioria não te veja, você existe. Eu acho que lá para trás o clima é mais pesado. Eu vou pedir para o menino levar a garrafinha, vou levar a garrafinha de água. Mas vamos andando devagar, vai pegando aí, JC, essa caminhada nossa aí. Por que você se encontra aqui? As pessoas que moram aqui, elas sabem da sua existência, porque você já apareceu, né? Ou vocês, mais de uma vez, mexem com essa garrafa, se mostram para as pessoas. Você está dizendo aqui que a entidade se manifesta no sobrinho, né? Licença, viu? Se você está aqui, a gente quer fazer o registro da sua presença. Esses aparelhos ajudam. Você não é obrigado a se aproximar de nenhum deles, ou falar através de nenhum deles. Mas se você puder fazer isso, você vai estar ajudando, se ajudando e nos ajudando. Qual é o seu nome? Cadê a garrafa? É essa garrafa aqui que, por alguma razão, a lá, a tampa levanta. O pessoal até trouxe a garrafa daqui, porque quando fica aqui, a tampa levanta sozinha mais de uma vez. Olha a tampa levantando, olha. Olha, olha. Presta atenção. Olha ela levantando. Bom, eu não estou enxergando, eu te confesso que eu não estou vendo nada levantando. Ela estava bem, ela estava encosta, ela era como ela estava. Vamos esperar. Vamos esperar aqui, eu acho que o vídeo pega, né? Se eu estiver mesmo. Olha como ela está levantando, faz atenção. Está levantando. Eu não consigo ver levantar. Dá uma afastada, você vai pegar o parascope também, que ele pode brilhar aí. Vou deixar bem aqui, olha. Vou deixar bem aqui, olha. Vou largar aqui. Ele pisca aqui, o aparelho lá, é? Pisca quando se aproxima. Só quando se aproxima com uma energia diferente, ele pisca. Se você está aqui há muito tempo, você quer mandar algum recado para alguém, se aproxima desse aparelho e fala. Chega mais perto e fala. Fala alto. Por que você aparece aqui? Quem é que mais vê essas coisas aqui, tu? Eu vi. Já estou à tarde, ele vivo, eu vi. Tu viu? Eu fui ao brejo lá, né? Fui ao negócio às sete horas da noite. Onde você tinha que falar com você? Não tira o foco daqui, deixa o foco aqui. Eu peguei ela também. Dá uma afastada aí. Só para... Até eu que enchei ela, eu peguei para abrir. Eu fui lá para a porta do vendedor, e aquela que ia dar na mão para os outros, ela levantou. Levantou e bateu. Como que é essa história aí do teu sobrinho? O que é que ele encontra? Ele é possuído aqui, por alguma força? É. É. Ele é possuído. Tem uma coisa que ele possui, tanto aqui como lá. Quando ele chega lá, ele grita, ele fala. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Aí ele começa a fazer isso aqui, olha. Aí começa a dar tapa, querer dar suco, querer pegar. Aí aquilo que pega, aí começa a... Vai, vai, me larga, me larga, sai daqui, sai daqui. É só ele entrar aqui? É só ele entrar. É, só ele entrar. Quantos anos ele tem? Ele tem, acho que 22, né? Ele é mais aí que eu passei. É. O meu irmão dorme perto dele. Aqui eu peguei ele, ele fica aqui, na fina beira da cama do meu irmão, olhando. Olho duro, ele fica. O meu irmão não usou ele para matar meu irmão, porque Deus é bom. Fica em pé olhando para o próprio pai. O meu irmão dormindo, é. Não, não é pai, não é tio dele. Aí tinha o outro irmão. Se tivesse alguma coisa nele. Sim, se tivesse alguma coisa, ele fica assim, olha. Olho duro. Aí de repente ele começa a se bater e dizer, sai. Sai daqui, sai daqui. Ele sai, abre a porta, sai correndo. Aí começa a gritar. Aí bota a mão no ouvido, diz, sai, sai daqui, sai daqui, me larga, me larga. Ele já disse que vai matar a família toda. Aqui nessa casa, a minha filha disse, ela disse que ia matar ela com os filhos dela, ia matar o meu pai com a minha mãe, ia matar todo mundo aqui dentro dessa casa. Entrando aqui agora, quando a gente entrou, os aparelhos não pegaram ainda. Não pegaram nada. Entrando aqui agora, tu sentiu alguma coisa na casa? No frio. Não, a gente não sentiu. O calafrio da porta. O calafrio, tu sentiu? A gente também sentiu na hora que a gente abri a porta. Eu senti na hora que eu abri a porta, que eu senti lá o calafrio, que repou pelo treino do braço. Eu só abri a porta, não foi? A gente sentiu que estava na hora que eu abri a porta. Tu sentiu também? Eu senti a garrafa batendo na que a gente estava aqui na mesa, porque a garrafa estava batendo aqui na mesa. O Matheus vinha aqui, viu, e ele viu, e estava só mostrando aqui na cozinha, agora e a mesa. Você veio bater? Foi na hora que a gente esteveu chamando. Tu sentiu alguma coisa também, não foi? Quando a gente chegou, ele veio mostrando, ele veio falando, olha, aqui esse banheiro ali, ele é bem pesado. Aí ele falou, nesse quarto, quando ele abriu a porta do quarto, cara, foi uma sensação muito pesada, foi aquele impacto que dá, ele sabe? Aí eu senti o peso mesmo do ambiente, só que agora não está. Agora quando a gente veio para cá, parece que... Como se a gente tivesse, tipo, saído, entendeu? É porque tem muita gente, você sabe. Está sentindo alguma coisa? Não. Então está calado. Tranquilo. Está tranquilo? Pois é. Tranquilo. Bom, eu também confesso para vocês, não. Não estou sentindo nada. A gente vai tentar ir para outro ambiente agora. Bom, você que está observando a gente aí do outro lado, é a chance de você, você gostaria de conversar, falar alguma coisa, passar alguma mensagem, falar algum recado? Você viu que a gente não está aqui para te desrespeitar, mas para te escutar. O que é que você tem a dizer? Você conhece alguma dessas pessoas que estão aqui? Você conhece o Dennis? Se você está tentando falar, você está quase conseguindo, continue. Você conhece o Dennis? Quer dizer alguma coisa para ele? Aqui é a cozinha. Como é o nome da tua bisavó? Como é o seu nome? Você é o dono ou a dona daqui do lugar? É para as pessoas terem medo de você? Quantos tem aí do outro lado? Vocês estão aqui agora, vocês podem mexer em algum desses três itens aqui, os dois aparelhos dessa garrafa. Vocês querem mandar um recado para alguém aqui da casa? Cadê? Vê, cadê? O Dennis? Segue na tua mão na tua mão na tua parede. Você está com o celular? Não. Segure na tua mão na tua aparede. Você está com o celular? Vê, cadê? Quer dizer alguma coisa para ele? Você conhece ele? Estou tentando sintonizar a tua voz, tá? Continua falando Conta um pouco aí qual o seu nome, a tua história aqui Quanto tempo tu está aqui? Você está há muito tempo aqui? Por que as pessoas te incomodam quando vêm para cá? Pode repetir o que você falou? Você está sentindo ainda alguma coisa? Eu não estou sentindo, mas tem alguma coisa aqui, talvez eu não vou acessar mais tempo Mas tu está sentindo a presença? Tá? Tipo calafrio e tal Eu quero ver esse negócio da garrafinha, que disseram que a garrafinha mexeu a tampa, né? Vai pegando os ambientes aí da casa, J.C., que a gente não consegue enxergar E aí quando vai olhar, a câmera filmou, né? Foi o que aconteceu naquele dia lá no hospital psiquiátrico, né? A gente achava que não estava filmando nada e estava pegando Joga aqui de novo, olha, no quarto aí Quer dizer que aqui ninguém dorme porque o pessoal, tipo, ninguém... Eu vou fazer um hospital ou aqui nessa casa? Não, não foi aqui, de fato, tem que chegar pelo lado, senão tem que mudar o meu lado O que é que tem aí? Não é a tocha de centro próximo, daí lá também Não, não é E é... Aqui é... Ah, eu tenho que ver também lá atrás A gente pode tirar uma copineira aí, só pode tirar ela daí E é o seguinte, ninguém dorme aqui porque o pessoal tem medo dessas visagens A minha irmã não dorme porque dorme só ela, ela me dorme porque ela só dorme quieto Porque é uma percebação, que é um segredo dele A gente queria sentir gente puxar o lado dela Sentir gente deitado ao lado dela E essa mãe vive aqui? Ela vive em paz aqui nessa casa, ou ela vê também? Ela vê também, ela vê aqui, ela vê lá, ela morre O que é aqui? Aqui é o quarto dela, mas que tá fechado Aqui é o salão, o que tá passando aí, aqui? Aqui é Ah, é outro ambiente aí Ele viu um braço aí pra dentro, foi? Tem alguém aqui que a gente não tá enxergando e que gostaria de se comunicar com a gente Agora que ele vira alguma coisa ali Tá mexendo na garrafa? Rapaz, eu não vi essa garrafa que eu mexi Tá pra mexer na garrafa? Tu viu, senhor? Não acredito que essa garrafa vai mexi Ele ainda bateu nela, se polhona Não acredito que essa garrafa vai mexi Ele ainda bateu nela, se polhona Mexeu, verdade, eu vi Mexeu? Mexeu Ela desceu lá, senhor Ela desceu Ela tá gravando Agora eu vi É incrível isso dessa garrafa Como é o seu nome? Você que tá mexendo aí nessa tampinha Tá pegando aí, Juntos? Tá Tá subindo, descendo, sobe e desce Ah, tá subindo e desce Ela sobe devagar e desce Mas descer é mais complicado, descer, né? A minha irmã, ela bate ela forte Ela subiu e bate assim, ó Foi o que ele fez comigo Agora, sem volta Eu tirei lá da garrafa dela Ela abriu dois dias E bateu, duas vezes Tu consegue abrir a tampa da garrafa toda pra gente? Pede aí, pede, Denis, pra abrir a tampa Vamos ver se ela abre, pessoal Opa Mexeu bacana Tá vendo? Legal, cara, muito legal A tampa dessa garrafa aí, pá Pra mostrar pra todo mundo Que que você tá aqui O que você quer que tu Essa família que mora aqui Tu pode mexer bem a tampa Tu pode mexer bem a tampa Levantar bastante ela Tu tá precisando de ajuda Se tu tá precisando de ajuda Levanta essa tampa da garrafa pra cima Se tu queres dar um recado Falar alguma coisa Abaixa a tampa da garrafa Tem uma sugestão Quando Antes da gente ir embora A gente tirar a tampa E mostrar que não tem nenhum artifício Nada que A gente pode até fazer isso agora Entendeu? Mostra pra câmera que não tem nada Uma garrafinha normal, tá? Vira a tampa pra cá Uma garrafa que é normal Dentro da garrafa não tem nada Só água Tem água, fecha Tá Coloca a tampa ali Abrir poderia ser pela evaporação A descida que ela dá Essa descida Não faz sentido A descida que tá estranha Vou deixar assim Você consegue fechar? Essa foi nossa visita A casa mal-assombrada Do Tenonet Acredito que como seres inteligentes Nem sempre as entidades espirituais De uma casa mal-assombrada Irão manifestar-se Nas primeiras horas De investigação Pois se eles não desejarem Irão se afastar Do visitante A família relatou Diversos fenômenos Entre os quais A possessão De um familiar A aparição De vultos E uma garrafa de água Cuja tampa Se movimenta Sozinha Embora eu acredite Nos relatos Dessas pessoas Sobre as manifestações Que acontecem lá Não conseguimos Registrá-las Dessa vez Quer dizer Não ser pela gravação Da tampa Da garrafa de água Confesso que fiquei na dúvida Se aquilo foi um fenômeno paranormal Ou algo natural Por esse motivo Vou compartilhar Essa incerteza com vocês Deixando a opinião De um engenheiro mecânico Minha opinião é que A água gelada Resfria o ar Que está contido Dentro da garrafa E se contrai O que vai acontecer É que Vai reduzir a pressão Dentro da garrafa E sugar Devido a redução De pressão O ar De fora da garrafa Quando o ar De fora é sugado Ele arrasta A tampa da garrafa Espero que você tenha gostado Desse vídeo Muito obrigado E até o próximo relato Valeu